Uma forte chuva fez o telhado de um galinheiro desabar, rapaz, numa chácara no acidente ocidental. Olha lá! Tudo pro chão, em cima das primas, olha! Cê tá doido, segundo o proprietário aí. 100 telhas caíram e mataram 30 galinhas. O que restou foi uma bagunça, um prejuízo. Dono da chácara, tudinho. Olha lá! Eita, gente! 30 galinhas foram mortas nessa história. E a gente vê que quando bate o vento ali, o vento é tão forte que chega a derrubar a moto, ó. Chega a derrubar a moto ali, quer ver, ó? Já vem moto pro chão junto, ó. Bate ali um pedaço de telha ou de pau ali e derruba a moto também.